Amigo Por essa estrada Amigo, vem Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também A partir do ano de 1948 Eu tinha 18 anos nessa altura E o primeiro contato que eu tive Com a política, digamos assim Foi com a sessão política Na altura Era a candidatura Do general Norton de Mato E então Realizaram no Salão Central Em Évora Uma sessão de propaganda Aqui eram dois oradores Entre outros Que tinham sido meus professores Portanto eu já a conhecia Tinha umas primeiras informações De algumas situações Que desconhecia por completo Mas para mim Essas coisas passavam ao lado A idade não permitia mais E Entretanto Continuava a vir para Montemor Conheci o meu marido E ao fim de cinco anos Casámos Casámos-nos E eu já sabia Que ele tinha uma atividade Política grande E procurei Comecei a acompanhá-lo E íamos a sessões Que eu hoje nem saberia Até na altura Eu não saberia lá ir Ter aquelas casas Lá Metidas lá não sei onde Na noite Geralmente eram reuniões Em que estavam presentes Poucas pessoas Olha Eram quatro horas da manhã Estava em casa O meu marido estava deitado Estávamos deitados O telefone tocou Ele não ouviu O que eu ouviu Foi eu Levantei-me Vim ao telefone E ouvi uma voz Que reconheci imediatamente A dizer-me Diz ao pinto-saco Está a acontecer O levantamento do país E eu conheci Era o pai da Vitalino José Roque De maneira que fui chamar O meu marido Ele levantou-se logo Saiu E só voltei a vê-lo No dia seguinte À hora de jantar Quando se deu O 25 de Abril Aquilo foi como Se tivesse aberto Uma porta Para todos nós Ou uma janela Para mim foi Completamente A abertura De uma janela Ou talvez melhor De uma porta Que me permitiu Sair por ela Para fazer parte Em iniciativas Para que fui convidada E que eu nunca recusei Entretanto Liguei-me A uma comissão Que foi organizada Pelo MDM Numa sessão Que se realizou No Largo das Sociedades Na Carlista Junto da Carlista Foi a própria Carlista Que serviu de palco Nas escadas da Carlista Pôs-te uma mesa E os oradores Porque havia pessoas Para discursarem Falavam aí Com o microfone Que estava situado aí Eu Também disse qualquer coisa Não me recordo já Bem sobre o tema Mas sei que a Vitalina À certa altura Apelou Para a criação Dessa Comissão Unitária De Mulheres Portanto Também foi um período Muito rico Na minha vida Porque andámos aí Pelo Alentejo A apresentar a peça Fomos a locais Onde as pessoas Não conheciam teatro Nunca tinham visto teatro Estivemos junto De pessoas Que nunca saíram Daquela terra Nasceram Cresceram E morreram lá Possivelmente 25 de Abril Eu soube Às 7 da manhã Eu estava em Évora Estava a estudar Na Escola de Magistério E às 7 da manhã A minha mãe ligou-me E disse-me Que havia novidades Eu já tinha Uma participação política Tinha participado Ativamente No movimento Oposição Democrática Tinha feito Uma distribuição De documentos Para o 1º de Maio Nessa noite Na noite de 24 Para 25 E soube Às 7 da manhã Porque a minha mãe Me ligou A dizer que havia Grandes novidades E eu fiquei Muito preocupada Porque nós Tínhamos notícia De que havia Movimentações Nas Forças Armadas Mas que havia Uma grande Movimentação Social Também nas grandes Cidades Entre estudantes Na zona industrial De Lisboa Na cintura industrial Havia muita Movimentação Contra o regime Contra a guerra colonial Sabíamos que muitas Coisas Estavam para acontecer Não se fazia ideia Quando E pensei Pronto Foi toda a gente presa Foi o que eu pensei Felizmente não foi nada disso Foi precisamente o contrário E quando consegui Ouvir as notícias Tinha que se ligar O rádio Porque era elétrico Morava a aquecer Esperar E quando ouvimos O primeiro comunicado Do movimento As Forças Armadas Foi logo uma explosão De alegria Pensamos Pronto Eu fertei-me logo De gritar Agora é que foi Caiu o regime E chegada aqui O meu pai estava a fazer Já uma grande festa Ouvir as notícias Porque toda a gente Estava pegada Ao rádio Que era a forma Que havia De saber as notícias Toda a gente Com a orelha Encostada Para saber O que é que se estava A passar Em Lisboa Que era Onde as coisas Estavam a acontecer O António Gervásio Estava preso Nessa altura Em Peniche Ele era familiar Do meu pai E eram muito Conhecidos E nós fomos Eu, o meu pai E o Mas primeiro Nós não sabíamos Quando tivemos notícia De que eles iam ser soltos Fomos para Peniche Para ir buscar Mas tínhamos passado O dia 26 todo Na grande preocupação De saber O que é que ia acontecer Porque havia Houve agora Sabe-se Por os registros Das notícias Desses dias Que havia Uma grande Indefinição De decisões Mesmo no próprio MFA Sobre o que é que ia acontecer Com os presos políticos E nós tínhamos Uma grande No movimento De oposição Uma grande preocupação Sobre o que é que O que é que iriam fazer Porque agora Pode-se confirmar Que havia razão Para termos Essas preocupações E fomos Esperá-lo Na tarde Do dia 27 Dia 27 O tempo correu Tão depressa Naqueles dias Que nós não temos Mesmo a esta distância A noção Dos horários E do que é que aconteceu Em cada um Dos dias Dia 27 À tarde Então Nós fomos De vários carros Porque aqui Passava-se Naqueles dias Passava-se As notícias A mensagem Boca a boca Rapidamente Toda a gente Estava na rua Para saber O que é que ia acontecer A seguir E fomos buscar Esperar então António Gervásio Vários carros De familiares De pessoas amigas Apegões Lá Vimos passar De regresso Para os termos Os tanques Dos soldados Que já vinham De regresso E chegou então O António Gervásio Que não chegava Para os abraços Todos dos familiares Alguns que não o viam Desde que ele tinha ido Para a clandestinidade Alguns tinham ido Vê-lo à prisão Os irmãos Os sobrinhos Os pais Portanto Uma alegria Indescritível E com a libertação Do António Gervásio E com o poder Estar ali E abraçá-lo Era a confirmação De que o 25 de Abril Já tinha valido a pena Até ali Naqueles dois dias O primeiro de maio É a mão que mora Digamos Foi de forma Espontânea O pessoal Começou Portanto Meia dúzia Mais ativistas Organizaram-se Para apelar Às pessoas Que se concentrassem Junto ao Torreio de São João de Deus E digamos Espontaneamente O pessoal Começou a aparecer Ali no Torreio de São João de Deus Frente ao Convento De São João de Deus Hoje Biblioteca Municipal E começou a aparecer Em grandes quantidades A partir daí Portanto Fomos Digamos Fazer uma manifestação Pelas ruas De Monte Mora E onde se tomou Passámos pela Casa do Povo Onde se tomou A Casa do Povo Onde se atirou Pela janela fora As fotografias Do Américo Tomás Do Salazar Do Queitão E o pessoal cá fora E os outros lá Dentro Enviarem Aquelas fotografias Partiram Depois houve uma concentração Também junto À Câmara Municipal Onde o então atual Presidente Apareceu Depois apareceu Mas pronto Muito comprometido Com o anterior Com o anterior regime E foi assim Que aconteceu Digamos O primeiro de maio E ocuparam também a Câmara Sim, sim Entrou-se dentro da Câmara Mas pronto Não houve qualquer problema Não houve qualquer destruição De material Que por lá houvesse O primeiro de maio É o início Do movimento popular Sim A partir daí Começou-se Começou-se a organizar Digamos A CDE Onde o PCP Tinha um papel Predominante Porque era o pessoal Que estava mais Organizado E que integrava também A CDE E aqui a Montemor Foi o PCP Que teve um papel Muito importante Na dinamização De todo este Este processo E depois começámos A organizarmos A pouco e pouco A fazer reuniões Plenários Onde foi eleita Uma comissão administrativa Como é que foi eleita Esta comissão? Onde e onde? Foi precisamente Aqui no curso medo Aqui no meio De toda a gente Porque quase todo o pessoal De Montemor Queria participar E que foram indicados Vários nomes Que, digamos Eram os mais ativistas E que foram indicados Para fazer parte Dessa comissão administrativa Depois a seguir Vem a tropa Vem tudo isso Eu depois Ainda fui à guerra colonial Quando cheguei aqui Foi no início mesmo De 1975 Quando estava em desenvolvimento Digamos assim Todo o processo Revolucionar Que o 25 de Abril Nos trouxe As novidades Enfim Aquilo Que era novidade Para todos Era a liberdade Era Os movimentos sindical Era a criação De comissões Era enfim Um conjunto De grandes situações Que por acaso Aqui neste edifício Foi onde Tudo se começou A desenvolver Foram as comissões De base de saúde Foram as comissões De moradores Depois era um grupo Que era as intercomissões Eram os sindicatos Era um conjunto Grande de associações Que começaram a desenvolver-se Aqui neste próprio Convento Eu lembro-me que Nas eleições Nas primeiras eleições Para o poder local democrático Foi aqui numa assembleia Das intercomissões Foi escolhido O saudoso Pinto Ângelo Para encabeçar Uma das listas Que deveria ser a vencedora Dessas eleições Enfim Foi uma vivência Enfim Era semanalmente Todas as segundas-feiras Se se reunia Aqui em cima Onde é hoje A biblioteca municipal Um conjunto Grande de gente Que Tratávamos Todos os problemas Digamos Tratávamos Todos os problemas Do conselho De uma forma Como era O chamado movimento popular Era Foi os tempos Do PREG Foi os tempos Do MFA Foi os tempos Em que tudo Era bonito Toda a gente discutia Toda a gente Se envolvia Foi de facto Um tempo Muito interessante Aquilo que aqui se viveu E de facto Neste convento Nasceu aqui Digamos O cerne De muitas das coisas Que hoje estão aqui A Montemora Novo Feitas no pós 25 de Abril Por o movimento popular Por organizações Que Daqui nasceram Se organizaram Formaram Instituições Que estão hoje ligadas A problemas Da terceira idade A problemas da deficiência A problemas Enfim De um conjunto De grande De coisas Ligadas Digamos À vida Social À vida Política À vida Da população Deste conselho Depois o movimento Democrático português Foi digamos A organização Que dirigiu O trabalho político E a formação Da lista Para o que veio a ser A Comissão Administrativa Da Câmara Quanto aos nomes Eles foram surgindo Iam surgindo As reuniões eram numerosas E os nomes Iam surgindo Iam se repetindo Alguns E portanto Foi-se chegando Uma lista Que foi a lista final Havia pessoas Com uma tendência Mais republicana Com mais uns anos De politização Havia elementos Do Partido Comunista Havia elementos Próximos do PS Havia elementos Sem partido Era o meu caso Por que é que eu Terei sido escolhido E chamado Não sei Eu era estudante Estava no serviço militar Era conhecido Por muitas conversas De café De oposição Durante muitos anos Aqui a Montemora No serviço militar Tinha tido Alguma intervenção No próprio 25 de Abril E O que é facto É que Apercebi-me Que muita gente Citava o meu nome Apesar da idade Eu tinha 25 Ou 26 anos Para Encabeçar A lista Depois O coletivo O trabalho coletivo Fazia parte Dos ares do tempo Penso eu Nós conseguíamos imaginar Discutir Todos em conjunto Todos os assuntos Talvez ao serão Porque havia alguns Que tinham ocupações Mas Não surgiu O conceito De pelouro Efetivamente Portanto Nós sentíamos-nos bem A discutir todos A ouvir a opinião De todos E depois fazer Uma síntese Dessas opiniões Para chegar a uma solução Em cada problema Que discutíamos Bem, esse foi Esse foi o início Do nosso método de trabalho Já preparado Já previsto Antes da posse Que era Ir Que foi Ir A todas as sedes de freguesia Ir A todos os lugares Fomos a todos os lugares Do Conselho Discutir com a população E de facto É uma das coisas Que eu recordo Com muita emoção Encontrar os barracões Ou as casas do povo Ou juntas de freguesia Cheias de gente Penso que poucas pessoas Faltariam Nessas reuniões Tal a sede Que tinham De discutir os problemas De apontar soluções De pedir De propor E de facto Esse método Funcionou muito bem Porque Recolhemos Todas as necessidades E isso Permitia-nos Depois Dar prioridade À imensa lista De necessidades Que surgia Mas Mais forte Foi a alegria E foram as comoções No início A seguir ao 25 de Abril Porque havia Uma unidade Completa Praticamente E ver A Praça da República Com 7 mil pessoas Todas viradas Para o mesmo lado É uma coisa Inesquecível Mudou Mudou muito Muito Porque as mulheres Não tinham direito A nada Não tinham coisa Não tinham Voz ativa Não se podia votar Nem coisa nenhuma E até começámos A conversar Umas com as outras Aqui Hoje neste grupo Amanhã naquele E foi daí Que tivemos A ideia De começar A Comissão Unitária De Mulheres Começámos A Reunir Onde é Hoje A Biblioteca Começámos A ir Nas reuniões E depois Começámos A ir às freguesias Falar com as outras Mulheres Também Para elas Aprenderem Também Como é que se podia Lutar Contra O fascismo Contra A repressão Que estava Com as mulheres E então Continuámos Sempre a fazer As reuniões Com elas E assim Foi avançando A Comissão Unitária De Mulheres Depois Houve outra coisa Que fez desenvolver Muito a Comissão Unitária De Mulheres Foi que eu Já tinha Antes do 25 de Abril Um grupinho Teatro E depois Pensei Juntar-me a elas Juntar o grupo À Comissão Unitária De Mulheres E fazíamos Peças Sempre Peças De intervenção Peças Que ensinavam As mulheres A lutar E a libertarem-se Da repressão Que havia Sobre as mulheres Porque as mulheres De antes Não podiam Ir a uma taberna Não podiam Ir a um café Não podiam sair De noite Nem Nada dessas coisas E depois Com a nossa luta Que tivemos Sempre uma luta Acesa As mulheres Começaram a ter Liberdade A irem ao café Poderem sair Com as amigas A poderem ir A um baile Que era Que era uma coisa Impensível Uma mulher Casada Ir a um baile Seu marido Hoje já vão E pronto E continuou A luta Sobre a liberdade Da mulher E conseguimos Algumas coisas Ainda não é tudo Porque eu fui criado Porque a gente não tinha A rapaziada Naquela altura Antes do 25 de outubro Não tínhamos uma casa Nem para fazer um baile rico Um inverno Com carnaval Não tínhamos nada Nada triste Nada E isto resolveu Esses problemas Todos Em São Geraldo Esta casa Resolveu Isto tudo Em todos os sistemas Esta foi uma grande novidade E até mesmo A nível do conselho Acho que ela ficou Ficou marcada Acho que sim Foi uma grande novidade Porque a gente agarrou isto Com unhas e dentes Como o alentejano Costuma dizer Porque logo o centro cultural Como por causa Do lutimento da torre alta Também ajudou muito Fazia deslocações E depois tinha outra força Porque o centro cultural Era uma coisa Que tinha outra força Do que uma pessoa Indivídua Seja à câmara Seja aonde for Tudo o que aí está Foi resolvido Aqui para o interno Não é nada Que não se não Faça por aqui Tudo o que se precisa A favor da população De São Geraldo Ele Porquê é que passa tudo Seja Esses regulamentos Que a câmara fez O caso do lutimento Como já disse Regulamentos Este centro cultural É que se desloca Deslocava a Montemora Porquê é que passa tudo Porque eles é que estão No fundamento Todas as direções Cá estão No fundamento É essa Por isso tal E depois é Atividades Depois é Montar expulsão De freguesia Isto por aqui Tudo Passa tudo por aqui O centro é que se desloca A Montemora Falar Se for Com a junta É com a junta Se for com a câmara É com a câmara É que se desloca E mais E muitas reuniões Que houve Às vezes até com o governo Sevil Quando havia governo Sevil Em todo o lado Em Hebra Segurança social Até esses bispos E coisas Coisas Sempre Sempre Passa tudo por aqui E reformei-me Já estou aqui Há 15 anos E a minha finalidade Foi vir para cá Para resolver O problema Das pessoas Porque nós Tínhamos as casas Construídas Desde Começou a cooperativa Em 76 E em 2006 É que nós Conseguimos Começar a legalizar A primeira fase E ainda estamos A legalizar A primeira fase Nós tivemos Sempre ligados À população E depois Isto foi assim Foi inscrição Por sócios Eu fui um daqueles Que me inscrevi Com o número 57 Que era o meu número De sócio inicial Depois passei Para o número 107 Porque isto era assim E inscrevi Essas pessoas E depois resolveu Essa direção Que cá estava Anteriormente Que aí ia pagando as cotas Que lhe era 20 cunhos por mês Atualizava-lhe o número de sócio E quando eu me apercebi Que já estava no 107 E disse Mas então Porquê que foi Ah, foi isto que não apareceste cá E tive uma temporada Desvinculada da cooperativa Do início da cooperativa E quando eu apareci Que ali era o número 107 E os outros Foi tudo a mesma coisa Embora Houvesse muita gente Que acreditava nisto E por isso é que nós cá estávamos Mas houve também Muita gente Que não acreditava Que isto fosse avante Portanto, nós tínhamos aí Nessa altura Já à volta No início disto À volta de quase 400 sócios E as pessoas foram desistindo Chegámos a pontos Que nós tínhamos Nessa altura Tínhamos 87 habitações Unifamiliares Para construir Estávamos a construir Umas em administração direta Outras feitas pela cooperativa E pelas empresas E tínhamos mais 10 habitações Em blocos Que eram mais 60 habitações Portanto, iriam Na totalidade 147 habitações E tínhamos Para essa situação Tínhamos Tinha os 360 Ou 370 sócios Mas não acreditavam Muito nisto E foram desistindo Eu sei De casos Que por exemplo E aconteceu Casos Que por exemplo Pessoas com o Com o número 307 São dois que eu me recordo Numa 307 E 308 Em que se inscreveram Com 60 pessoas À frente deles E vieram a apanhar E vieram a apanhar a casa Das 147 habitações A apanharam a casa Porque muitas pessoas Não acreditavam Houve dificuldades Houve dificuldades Pelo menos nos terrenos Os terrenos Não foram cedidos Dando em leve Os terrenos Aqui onde está implantada Hoje A nossa sede E este bairro todo Nós temos aqui 300 habitações Feitas por nós Na totalidade A gente tem à volta 360 ou 370 habitações Mas isto aqui Foi tudo expropriado A Câmara é que Dispropriou isto tudo E depois de ser Dispropriado Teve ser pago Aos donos Mas antes de ser Dispropriado Houve uma burocracia Lá nos ministérios Que aquilo ficou Dentro das gavetas E quando nós pensávamos Numa semana Em que aquilo E a Conselho de Ministros E era aprovado Aquilo ficou Camuflado novamente Foi aí que Houve aqui um bocadinho De revolta Nesta situação Mas como estávamos Bem apoiados Por alguém que tinha Interesses Nesta situação E que estava lá dentro Ele garantiu-nos Essa pessoa Garantiu-nos Que não foi aprovada Esta semana Mas para a próxima semana Vai ser aprovada E foi E a partir daí Depois começou-se o desenvolvimento Depois foi a Câmara A negociar com o dono do terreno Que era o Dr. António Maria Laboreiro Depois a Câmara pagou E depois foi Foi cedida Todo deste terreno É cedida A cooperativa Interesse de superfície É com muito trabalho É com muito trabalho E muito querer E quer dizer E gostar Daquilo que se faz E gostar Daquilo que se faz Nós temos aqui Diversos episódios Por exemplo Depois de estar construído Estas habitações Estar construído O caso Por exemplo De meter luz De meter essas coisas Todas É tudo É tudo Uma luta A Céssio foi constituída Em agosto de 74 Dia 4 de agosto Por um grupo de pais De crianças com deficiência Que em idade escolar Estavam em casa Porque não tinham lugar Na escola O Ministério da Educação Não admitia Crianças com problemas Crianças deficientes Então um grupo de pais E mães Na altura Junto de outros técnicos Médicos Professores Gente da comunidade Conseguiram formar Uma cooperativa Foi quando Apareceram Por todo o país As Céssios Em Montemore Foi uma das primeiras A ser constituída Conseguiu-se Uma casa Que De um senhor Que tinha O doutor Cunhal Que tinha um edifício Bastante grande E a casa estava vazia E então Aí funcionou Durante muitos anos A Céssio Mó Foi assim que começou Primeiro Porque deu oportunidades De igualdade Às crianças Daquela idade E alguns já Adulgentes Que nunca tinham Estado em conjunto Com as outras crianças Um ou dois pais Mais evoluídos Tinham colocado Os filhos Na creche Noutras atividades Mas a criança Não iria estar Já isolada Em casa E isso foi ótimo Tendo admitido Depois alguns Dos técnicos Necessários Como os terapeutas Fisioterapeuta Terapeuta operacional Mais tarde Foram-se alargando Os quadros Fomos tendo Professores de educação física Professores de música Outro tipo de técnicos Professores de trabalhos manuais Professores de outras áreas Criativas Que deram hipótese De aprendizagem Porque a maioria Destes jovens Embora na altura O desejo dos pais Fosse De que eles Aprendessem a ler e escrever Porque Era um sonho De todos Não é? Serem iguais Também aí Só que essas competências Já tinham sido Perdidas um pouco Porque não foram Estimuladas na altura de vida Mas houve trabalhos Interessantíssimos De jovens Que aprenderam Uma profissão Que fizeram Um processo Uma caminhada E que hoje Estão integrados Na vida Perfeitamente normal Da cidade Com o apoio Da autarquia Com o apoio Das juntas De preguesia Com vários Apoios Que tivemos Mas realmente Foi um processo Que Sem dúvida Se não fosse O 25 de abril Hoje Estariam Hospícios Ou Completamente Abandonados Obviamente Que a reforma agrária Digamos Foi possível Se quisermos Tomar a dimensão A organização Que tomou Ver o êxito Que teve E compreendam Os amigos Para Aguentar Aquilo que foi A repressão Sobre a reforma agrária Havia Nos trabalhadores Uma consciência De classe Muito grande Uma coragem Estoridária Uma vontade Estoridária De acabarem Com esta miséria Nos campos De acabarem Com a exploração Nos campos Põem a terra Nas mãos De quem a trabalha Então Isso foi Forajado Essa experiência Foram pescá-las Através Das duras lutas Que tiveram Em várias regiões Do Alentejo E sobretudo De Montemore Um dos conselhos Martes Precisamente Da repressão Onde Meduz e Tagarados Tinham Todo o seu poder Político E o poder Da terra Nas mãos Onde Os trabalhadores Que mais Estacavam Na mobilização Dos outros Para a luta Eram imediatamente Visados E enfiavam O caminho Das prisões Eram torturados Mas isso Não impediu Que essa experiência Que então Trouxe Aqui Na reforma Agrária Fosse forjada Através Das duras lutas Que aqui Fão trabalhadas Não apenas No arranque Das oito horas De trabalho Mas Outras Pequenas lutas Que do dia a dia De casa a casa Se iam organizando Aqui E posso dar um exemplo Eram Proibidos Proibidos Totalmente Não eram permitidos Sindicatos Proibidos agrícolas Mas nós Timos-os Antefinamente Não tinha o nome Sindicato Mas tinha o nome De comissão De praça Então Quando começava Aqui os trabalhos Sazonais A ceifa Azeitona As limpezas As pausas Das árvores Essa comissão Funcionava Nas praças De jorna Aqui Em Montemor Na cidade Nas aldeias Nas freguesias E vinha Gente De outros Conselhos Ou nós Colocámos A outros Conselhos A outras freguesias Para Contatos Já com Digamos Jornas feitas Aqui Só saímos Portanto Aqui só vamos Portanto Trabalhar X E foi isto E foi isto Que criou condições Para o êxito Que a reforma agrária Teve A sua partida O seu início Teve o toque De alarme No dia 6 de fevereiro Em Ébora Em Ébora Onde juntou Mais de 30 mil Trabalhadores Do Ribatejo Do Alentejo E também Técnicos Nossos amigos Estivem Foi aí Foi aí O toque De partida Foi aí Que nasceu Imediatamente Quase que Podemos Dizê-lo A marcha Para a tomada Das terras E há bocado Falei daqui Não foi Uma questão Isolada Um ato isolado Dos trabalhadores De forma agrária Não foi Milhares e milhares De pessoas A nível nacional Portugueses Mas também estrangeiros Outra questão Era os técnicos Porque naturalmente Se nós tínhamos braços Para trabalhar Alcanço para trabalhar Vontade para trabalhar Responsabilidade Daquilo que estava Em cima Tínhamos falta Dos técnicos Porque nós precisámos O povo precisava A região precisava Que a agricultura Desenvolvesse Que se criasse Impostos de trabalho Que se aumentasse A produção Não só no sequeiro Mas também no regadio A reforma agrária Não foi um ato isolado Nem foi uma aventura Espontânea Como ao gosto Como querem fazer Os nossos inimigos Ou os inimigos Da reforma agrária Porque havia Uma necessidade urgente De resolver o problema Da terra Da sabotagem Que os agrários Estavam a começar A fazer E daí que a gente Se organizou Para Ocuparmos A primeira propriedade E ocupámos Uma propriedade Que se chama A chaminé Juntámos Os trabalhadores Daquela E um dia Às oito da manhã Apresentámos-se lá Junto do feitor E participámos E participámos E íamos Ocupar aquilo E a primeira coisa Que a gente lhe disse Foi se ele queria Participar com a gente Nunca pusemos Ninguém de fora Todos os que lá Trabalhavam E quisessem Juntavam-se a nós E daí Começou A batalha Naquela Que partilha E nas outras Aqui no Conselho de Montemore Foi tudo Mais ou menos Assim E nós Como fomos Dos primeiros Ajudámos Outros camaradas A organizarem-se Para Irem para dentro Das propriedades Isto para dizer o quê? Para dizer Quanto foi Ao fim De dois anos De se ter ocupado As terras Aqui em Montemore Dava Para se ver O que é que era A produção E o que é que era O trabalho Mas referindo-me Concretamente Aqui em Montemore Foi onde Eu iniciei A reforma agrária As cooperativas Logo após Estarem todas Formadas Formaram um secretariado Para ajudar A resolver Terminados problemas E Esse secretariado Era Composto Por cada Por cada Que partiva Cada um membro Cada uma que partiva Tinha um membro Representado No secretariado Onde a gente Discutia as coisas Em coletivo Para todos Se ajudarmos Uns aos outros E quero dizer Que no conselho De Montemore A interajuda Foi muito mais Que o que muita gente Possa pensar A interajuda Entre cooperativas Passado Há alguns anos Isto foi Um jardim Foi um jardim A reforma agrária Foi um jardim E a vida Dos trabalhadores Rurais Dos trabalhadores Agrícolas Alterou-se Completamente Alterou-se Nas nossas Próprias Casas A gente começou A ter Outras condições De vida Até de alimentação Que tínhamos Antes E Eu não sou capaz De explicar A alegria A alegria Que se sentia Entre nós todos Entre nós todos Depois Que no conselho De Montemore Na feira da luz Começou A haver Um convite Para a câmara municipal A representação De todas as partivas Passou-se a chamar A festa das colheitas E a câmara Apoiava Ajudava E as partivas Todas Todas tinham Um pavilhão Para representar Para representar Aquilo que produziam Tinha gente De todo o lado De Lisboa De Estúbal Toda a gente Vinha Para vir comprar Material Sabolas Feijão Grão Portanto À feira da luz À festa das colheitas E para nós Era uma alegria A reforma agrária Tem aqui um papel Mais acentuado Mais forte Nesta Todas estas conquistas Talvez a reforma agrária Seja a conquista Mais avançada Da revolução de abril Não é? Porque Pela primeira vez Na história Do nosso país Os trabalhadores Tiraram Aos grandes latifundiários Tiraram-lhe as terras E puseram as terras A produzir Uma Transformação revolucionária Não trouxe sangue Não trouxe choques Mas teve uma grande adesão Portanto Quando falamos Do 25 de abril E dos 40 anos Lembramos-nos As grandes conquistas Da revolução de abril Foi uma A reforma agrária Resiste É a conquista Que mais resistiu Mais antes resistiu À ofensiva Das forças Da política direita Mais de 14 anos Eles deviam ter pensado Que isto Dava uns chutos Enfim Não obstante De que a reforma agrária Durante uns meses Ou um ano ou dois Estava arrumado Não A reforma agrária resistiu Foi a conquista Da revolução Que mais resistiu À ofensiva Destruidora Das forças Da política direita Portanto Quando a gente Aqui está a falar Enfim Os grandes resultados Da reforma agrária Foi aquela conquista Que mais mexeu Com o nosso Com os trabalhadores Com o nosso povo E com as populações Que mais mexeu Com forças democráticas Além fronteiras Foi uma onda De apoio Uma onda De solidariedade Que ultrapassou As nossas fronteiras E é conhecido E porquê? Porque a reforma agrária Foi tirar as terras Não houve sangue Tirou as terras aos agrários E pô-las a produzir A reforma agrária Trouxe uma grande melhoria Convém de sublinhá-la Uma grande melhoria Ao nosso povo Os trabalhadores E às populações Foi o aumento dos salários Foi o trabalho garantido A reforma agrária Acabou com o flagelo Do desemprego Nos campos do sul Foi Grandes resultados No plano da produção Da pecuária Do regadios De novas culturas Portanto Foi uma reforma agrária Que apareceu Logo A beneficiar As populações Inferiores Das localidades Adegas Adegas Alegares Talhos Padarias E cantinas Para servir as populações Criou As creches Criou Centros de dia Jardim de infância Portanto Foi a reforma agrária Que ajudou As populações Servir as populações Hoje Com esta questão É necessário Uma nova reforma agrária A gente põe aqui Uma nova Alguns podem pensar Outro tipo de reforma agrária A reforma agrária Que hoje defendemos Não estamos a defender Uma reforma agrária Igual A de 1975 Não há A coleção de forças É outra Mas defendemos Uma reforma agrária Que ponha fim Tenha como objetivo Pôr fim Ao latifúndio E entregar a terra Que há trabalho Esta é a reforma agrária Que a gente fez Com o 25 de Abril Nasceu um novo esplendor Para a vida das pessoas Fundamentalmente E para estas pessoas Que viviam Uma vida mais isolada Submetidas a um maior Desconhecimento Da realidade da vida Com mais dificuldades Mais problemas E isso veio Trazer uma nova ideia Que se podia ter Em relação ao desenvolvimento De uma sociedade E o 25 de Abril Abriu Parece que A mentalidade das pessoas Para a compreensão E para a necessidade De darem as mãos E de colaborarem E de trabalharem Em conjunto Para que melhorassem As suas condições de vida Para que resolvessem Muitos problemas Que estavam há anos Por resolver E que estavam A agudizar cada vez mais Com a eleição dos órgãos autárquicos Já constitucionalmente Ainda mais colaboração Isto veio dar a todas as localidades Fundamentalmente Nas zonas mais afastadas Nas zonas com menos condições Que juntas com os órgãos autárquicos Com a população Com a criação de comissões de base de saúde Comissões de moradores Com operativas agrícolas Com o desenvolvimento Da reforma agrária Houve uma série De coisas Que proporcionaram A esperança De uma vida Muito melhor E de uma vida Onde houvesse emprego Onde houvesse Condições de vida Mínimas E que as pessoas Pudessem viver A realidade A que tinham direito E foi através Da grande mobilização Das pessoas E a grande consciência Que as pessoas tomaram Da sua viabilidade Da sua força E da sua legitimidade Em contribuir Para a resolução Dos problemas Que proporcionou depois Além da formação De vários organismos Proporcionou depois A colaboração Na resolução Dos próprios problemas locais As juntas A Câmara E as juntas Com as comissões De moradores Até com as cooperativas Agrícolas Com a reforma agrária Conseguiu resolver Muitos trabalhos Que em poucos anos Superaram Grandes anos De dificuldades E de atraso Que havia Nós Em Montemore Com a eleição Da Câmara E dos órgãos Que nos proporcionou Uma alegria Um convívio Um convívio A possibilidade De Para se todos Todos eram familiares Essa foi uma das questões Extremamente importantes Que a democracia O 25 de Abril Nos proporcionou Foi podermos Contar com toda a gente Para colaborarmos Para sermos amigos Para trabalharmos Para nos juntarmos Para darmos opiniões Tudo isso Foram fruto Do trabalho Que a gente Conseguiu fazer Graças à liberdade Que tínhamos Graças às condições Que o 25 de Abril Nos proporcionou Começou tudo Com a Comissão de Oradores As primeiras Comissões de Oradores É que foram as dinamizadoras Do poder local Durante o funcionamento Da Comissão Administrativa Funcionavam Várias associações De melhoradores Onde todos queriam criar Qualquer coisa Para melhorar A vida das pessoas Quer a nível Da estrada Da fonte Quer a nível Da situação cultural E começámos Por lançar Grandes linhas Que tinham muito a ver Portanto com As ideias Do presidente da Câmara Que é o Ernesto Pinto Angelo Que era uma pessoa Muito ligada À cultura Tinha sido professor Durante vários anos Português Tinha pertencido A um coral Tinha estado Num estrangeiro E portanto A ideia dele É a dinamizizar Portanto atividades Que fossem favorecer O nosso povo Querem termos De instrução Que é em termos de cultura Resolvemos Tivemos muitas ideias E surgiu a ideia Antes do 25 de Abril Eram só as pessoas Muito apostadas Portanto A ideia De que as pessoas Do povo Pusessem a formular Mas pode valer Era assim Uma coisa Quase impossível A Noévia Maiores Velha Conhecia o trabalho Da Amélia Em Requeiros Ela estava Ela estava também Em Évora Portanto E propôs Que fôssemos Na casa dela Ver a hipótese Dela Vircar da Aralda A Mãe Portanto foi Uma comissão Falar com ela Fomos Nos arreguemos Ela Portanto Aceitou Nós Transformarmos A sala de fumo Do curso de medo Numa sala de balé Portanto Comprámos Uns espelhos E pusemos Portanto lá O resto do material Aquela sala Foi interdita Portanto Aos formadores Que naquela altura Usavam a sala E portanto Teve início Nessa altura A escola de balé Foi Teve sempre êxito Portanto Muitas crianças Que nunca nem Tinham a hipótese De frequentar Uma escola de balé Foram Portanto Durante os anos Todos Foi sempre Um êxito A escola de balé Acabava sempre Com um espetáculo Os meninos Gostavam todos Muito Da iniciativa E ainda dura Portanto Essa Dita Escola de balé Depois Criámos Uma coisa importante Que foi A oficina da criança A oficina da criança Teve um papel importante E foi a ideia Do Ernesto Pinto Angelo O Pinto Angelo Tinha a ideia De que a gente Devia criar Uma iniciativa Para que as crianças Tivessem mais alguma Formação Que tinham na escola Portanto Depois Uma outra Grande iniciativa Que também foi Um bocado poémica Foi A primeira organização Das festas Espeitas Portanto Até aqui Tinha havido Sempre Uma grande festa De setembro Uma festa Ligada com Os toros As douradas E aos feirantes Mas coincidiu Que nesse ano Portanto Houve uma impossibilidade De fazermos A dita-feira No local próprio Porque estava Em construção A escola Senadária E fizemos então A primeira festa As festas Da colheita E as festas Da colheita Incluiam As festas Da feira tradicional Incluia As festas Dos toros Mas Incluia Uma grande zona De venda Dos produtos Da reforma agrária E havia Pela primeira vez Espetáculos gratuitos Na feira Que foi Uma iniciativa Portanto Nossa Não é comparada Com o que é hoje Mas portanto Já levámos Espetáculos E portanto Foi diferente Foi uma Para nós Foi um sucesso Para algumas pessoas Que não gostavam Talvez da iniciativa Ficaram Abolucidos Mas foi bem A capacidade Julgo que entre Também A capacidade Para Definir Uma visão Estratégica De uma forma Coletiva Com a participação Popular Das instituições Dos cidadãos Também Da nossa Força política Mas Muito alargada E virada Para a cidade Uma visão estratégica Para o desenvolvimento Local Da cidade E do Conselho E Nessa Medida A possibilidade De ter um poder local Eleito Diretamente Pelo voto popular Que pode Ser Questionado Diretamente Na rua Que é Que são colocadas As questões Para Onde é que vai Montemor Em termos estratégicos Mas também O problema O pequeno problema Que existe Na rua É Uma experiência Absolutamente Indescritível Porque permitiu Dessa forma Que não houvesse O presidente da Câmara Ou o vereador A definir O trabalho Mas fosse todo um trabalho Que foi definido De uma forma Coletiva Pela população de Montemor E que foi Etapa a etapa Concretizado Naturalmente com dificuldade Nem sempre totalmente Mas os grandes objetivos Que foram definidos Ao longo De mais de duas décadas Foram cumpridos Naquilo naturalmente Que dependia Do poder local Por outro lado Naturalmente Ter sempre O poder central A tentar Tutelar o poder local A tentar retirar Vérbios ao poder local A população Que tem uma tradição De luta De reivindicação De concretização De projetos progressistas Assumiu sempre Um papel De grande Intensidade Reivindicativa Relativamente Às suas condições E à sua qualidade de vida Quer quanto ao poder local Quer sobretudo Quanto ao poder central E da nossa parte Naturalmente Cabia-nos Estar ao lado Da população E acompanhar Esses esforços Para a população Poder concretizar As suas aspirações E eu julgo Que em boa parte E repito Naquilo que dependia Do poder local Que foi conseguido O poder local democrático Uma das principais conquistas Da revolução Do 25 de abril De 1974 Representa Em Montemor Novo Desenvolvimento Progresso Elevação Da qualidade de vida É também Sinal De expressão Da participação Popular Hoje 40 anos Depois O poder local Democrático Enfrenta Grandes constrangimentos Resultado De sucessivas Políticas De direita Com ataques À autonomia Com grandes constrangimentos Administrativos E financeiros Que dificultam A resposta Às populações E a resolução De problemas Em 2014 Nas cumurações Dos 40 anos Da revolução Do 25 de abril De 1974 Dizemos Que é preciso Retomar abril É preciso Retomar os valores De abril Pelo progresso Pelo desenvolvimento E pela liberdade Em Portugal E em Montemor-Novo Em Montemor-Novo O futuro Tem esperança E tem também Perspetivas De desenvolvimento Em conjunto Com a população Movimento associativo Os agentes económicos Estamos a definir E a preparar Uma estratégia Que valorize Os recursos locais Do Conselho O setor agroalimentar Os produtos locais E regionais Que valorize A cultura E o património Sempre em favor Do desenvolvimento Do Conselho Se alguém eu ver Que não quer Não contigo Amém Não contigo O conhecimento